A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na noite da quarta-feira, 7 de junho, um homem acusado de tentativa de furto qualificado e desobediência foi preso no município de Tapes. Conforme a Polícia Civil, o acusado desrespeitou a medida protetiva de afastamento, invadindo a residência da ex-esposa. Segundo a vítima, o homem teria roubado um celular. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Camacuã. O homem foi preso em flagrante portando os pertences da vítima. A Polícia Civil de Camacuã investiga o caso. A Polícia Civil de Camacuã.